Estamos aqui fazendo a trilha da galeta Um lugar muito bonito Vai subindo a montanha por dentro Que na beira do mar não tem acesso Entre a praia mole e a praia da galeta Então tem que fazer a trilha Ainda mais ou menos um quilômetro, eu acho, por aí Pra subir cansa, né amor? Agora pra descer, bom Que lugar maravilhoso Pura natureza Pra quem gosta de pedra, aqui só tem pedra Tchau Tchau. Tchau. Que lugar lindo, hein. Tchau. Tchau. A toalha desamarrou. Muito show, né? Olha o espaço aí, né, amor? Tchau. 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 Essa praia é muito mole, né, amor? Bota a mole nisso, né? Só tirou um pouco dessa areia. Agora tem mais a praia mole toda pra andar. Só que é bom ir lá pela beira, porque por aqui nós vamos alcançar as perninhas todinhas. A praia é muito mole. A praia é mais mole que eu, né? É verdade, né, amor? Tá doido? Tá doido, tchê. É igual, tchê. Paraense no rio... É, paraense no sul, é igual, tchê. Nossa, pensei que era gaivota, surfista. É, surfista. Já ia jogar umas pedras achando que eram umas gaivotas. É, amor? Já ia jogar umas pedras lá achando que era gaivota. É, porque... Eu já ia pensar o quê, né, amor? Voce parte do setor. Tchê. 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 Olha, já andamos tudo lá Olha, já andamos tudo lá Amor, a praia mole não é pra gente mole A praia mole é só pra gente dura Vamos ver se o mar chega aos meus pés O mar nem chega aos meus pés Olha, agora vamos pegar a reta do carro lá Amor, a praia mole é só pra gente